O uísque tem que ser com gelo, pinga tem que ter limão Mui é pra fazer amor gostoso, tem que ser com bom pião Se você olhar meus olhos e disser que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que eu Não acredito Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, mas te amar como eu amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora de um outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinho se não for a minha mão Não acredito Não acredito E querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora de um outro te beijar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que espinho se não for a minha mão Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Só acredito Só acredito Só acredito Na nossa história O meu destino é ficar perto de você Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Que é seu castigo e você sente